Olá, que tal? E aí gamers, sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline. Eu sou o Ser Cholo. E eu sou... E hoje a gente vai resenhar... Zombicide! Prepare-se! Essa foi fácil, hein, cabrão? Foi fácil, indica. Em 2012, a Guillotine Games trouxe aí um jogo no financiamento coletivo no Kickstarter que arrecadou quase 800 mil dólares. Um recorde pros jogos de tabuleiro na época, cara. E aí no ano seguinte, em 2013, eles fizeram a segunda temporada... Não quiseram perder a onda, né? Cara, com mais de 2 milhões arrecadados. Cara, um fantástico, um grande sucesso. E da onde vem esse hype, toda essa febre que virou Zombicide, Serjão? É, porque eles souberam agradar o público-alvo, que é o povo geek, cara. Cheio de miniaturas promocionais, sobreviventes extras, itens colecionáveis, itens de edição limitada. Cara, tudo que você gosta tem esse jogo. É um prato cheio, é um prato cheio. E o melhor pra nós brasileiros é que a Galápagos trouxe no ano de 2013, né? Rapidinho aí. A caixa básica com uma mesma qualidade, os mesmos componentes do importado. Exatamente, não tem nada de diferente, só é traduzido mesmo. E o que que então é esse jogo? O que que é final? Bom, caso você não tenha entendido, Zombicide é um jogo de sobrevivência apocalipse zumbi. E os personagens interpretam sobreviventes... Os personagens, não. Os jogadores... Os jogadores interpretam... Eu tô na pegada do personagem. É a loira, é a loira. Tô na pegada do personagem. Os jogadores interpretam sobreviventes nesse apocalipse zumbi, que tem que fazer missões específicas, né? Objetivos e tal, aí depende de cada missão que você tenha. Sim. Cara, um diferencial desse jogo aqui que é repleto de miniaturas, você nunca vai ver tanta miniatura na mesa, cara. Uma overdose aí de zumbis. E só pra vocês entenderem o que que a gente tá resenhando... Vou fazer uma mudança aqui. Pode seguir. Vai, vai. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Vai, vai, vai. Segue, segue. Meditação aqui vai ser um saco. Peraí, é... Overdose zumbi... Tá. Só pra vocês entenderem o que a gente tá resenhando aqui. É a caixa básica, né? Mais a temporada 2, que é o Prison Outbreak, Toxic City Mall, mais... O Dogs Companion. O Dogs Companion. O Dogs Zombies. E a gente tem mais alguns personagens promocionais que a gente conseguiu. Tá, umas coisas aí. Então é esse pacote que a gente tá resenhando que vale aí a ficha do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Ficha do jogo é 1 a 6 jogadores. E a partida dura de 2 horas, mais ou menos, dependendo da missão. Bom, a mecânica dele é tabuleiro modular, rolagem de dados e pontos de ação. Esse jogo tem uma boa rejogabilidade porque você tem várias missões, personagens diferentes, né? A única coisa que salientar é que a caixa básica é um pouco previsível, né? Você tem algumas opções só e não muda muito. Aí na temporada 2 eles fizeram novos zumbis que... O zumbi tóxico que só pode matar a distância. O zumbi berserker que só mata corpo a corpo. O mapa mesmo funciona de modos diferentes. Tem puzzles pra fazer. Se aciona coisas, portas que abre e fecha. Pô, aí ficou excelente. Cara, ficou ótimo. Ele é um jogo que não tem muita complicidade baixa, né? Você aprende rápido ele a jogar. Mas é legal ter um jogador ali, como ele tem umas minúcias, especialmente de como ativa os zumbis. Sim, essa é a parte mais difícil. É, então um jogador ali é bom ter lido a regra inteira, experiente, porque vai saber mover os zumbis e os outros jogam. O resto, joga facinho. Cara, ele tem uma sorte presente porque é rolagem de dados, saque de cartas e tal, mas uma boa estratégia compensa bastante. Cara, e a arte dele é realmente sensacional. Aí, padrão Hattori Hanzo. Cuidado com as fotos de flight. Miniaturas caprichadas, detalhadas, muitas miniaturas. Muitas miniaturas, cara. Componentes de alta qualidade. Os tiles são bonitos, são ricos, né? É durável. É um jogo primoroso. Vale cada centavo. Prato cheio pros olhos aí, cara. Parabéns mesmo. Então vamos enfrentar uns zumbis. De novo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os zumbis mataram minha filha. Arruinaram meu casamento. E agora eu quero vingança. No Zombicide, nós somos personagens que vamos enfrentar uma missão. Então a primeira coisa que você tem que fazer é montar a missão. Existem várias já no manual básico, você pode baixar mais na internet, você pode imitar suas próprias. A gente já montou uma missão aqui que basicamente se chama Bill, o Soldador. A gente tá usando aqui componentes, tanto do Toxic City Mall, que é uma expansão. Tem uns zumbis radioativos. Quanto os Dogs Companions, são os cachorrinhos que ajudam. E a missão é do Prison Outbreak. Vamos pra missão então. Vamos nós. Temos que matar o zumbi. Então aqui a história é a seguinte. Um soldador, que era um cara grandão, morreu, virou zumbi, olha só ele ali, virou uma abominação agora. E a gente quer pegar esse soldador e trazer pra dentro da prisão. Nós estamos dentro da prisão. Olha aqui nossos personagens, tá? E a gente tem que ativar vários sensores, várias coisas aqui pra conseguir abrir portas. Finalmente as pessoas saírem, irem buscar o soldador que tá aqui. O soldador não é o Bill. Não. É a máquina de solda. A máquina de solda, boa. Matar, quem sabe, o cara ali, se possível. Voltar, entrar, fechar tudo. E aí a gente tá... Beleza. Então, vamos apresentar os personagens. Paiola está fazendo o papel de Dave. O nerd. Ser tímido. Serjão faz o El Cholo com seus machetes. E eu sou Eva, artista samurai. E teve seu casamento arruinado para... Quero vingança, basicamente. Quero matar Bill. Quero matar Bill. E o meu objetivo pessoal é matar... O zumbiu. O zumbiu. Vocês fazem o que vocês quiserem. É isso. Ok. E vou matar todos. Nossos personagens já começam com algumas armas. Eu tô com machado. Serjão já... O personagem especial já tem uns machetes. E o paiola está com uma pistola. E o cachorro. E o cachorro. Ah, e o cachorrinho. E o perro. Então, o jogo é assim. Primeiro é o round dos heróis, depois o round dos zumbis. O round dos heróis, cada herói pode fazer três ações. Uhum. E essas ações pode ser andar, atacar... Abrir portas. Abrir portas. Fazer busca. Qualquer coisa é ação aqui. A gente vai explicando durante. Eu não vou ficar parando aqui. Vocês vão pegando o esquema. Então, quem é o primeiro player? Eu sou o primeiro player. É o cholo. E aí? O que você faz? É o cholo. Eu sou o único que tá com um martelo que pode abrir portas. Então, eu já vou aproveitar aqui. Isso. Ah, não. Você tem o machado também. Mas faz barulho. Um, dois. E com a terceira ação, eu abro a porta. Ok. Esses itens da frente são os que você carrega na sua mão. E os atrás aqui, os que estão na sua mochila. Então, o Sérgio tá com o machado aqui na mão. O martelo. Ah, o martelo. E vai abrir a porta. Abriu a porta. Abre a porta. Quando abre a porta, o que acontece? Tem que popular aquela sala. Exatamente. Vamos ver se tem zumbi. Você abre uma carta da pilha amarela, que é o spawn de zumbi. Isso aqui são os níveis dos personagens. Os níveis de perigo. Então, se todos os personagens estão no nível azul, acontece isso. Se um personagem pelo menos tá no amarelo, é isso. Se um personagem pelo menos tá no laranja e um pelo menos no vermelho. Como tá tudo no começo, acontece esse aqui. Apenas um walker naquela sala. Então, vamos pôr aqui um walker. O walker é o zumbi básico. Aquele lento, né? Faz uma ação por turno só. Ok. Já foi toda vez o Sérgio. Minhas ações já foram. Agora é minha vez. Vou fazer o seguinte. Minha primeira ação vai ser fazer uma busca aqui nesse lugar. Vou lá. Quando a gente faz uma busca, a gente pega um item aqui. Do baralho de itens. E... Ah! Que providencial! Agora eu tenho a minha arma da sorte. Se prepara, Bill. Tô chegando. É o walker agora, cara? Passou a lambida no pescoço. Um. Dois. Então tá bom. E sua vez, Paiola. Oba! Adoro zumbi. Vou lá. Vou atirar. Eu vou comer o cachorro. Esse é o pup. Um e dois. E agora eu vou atirar nesse salafrário. Manda bala. A pistola roda um. Dadinho. Vamos explicar as armas então? Vamos lá. Manda a sua pistola aqui que eu já mostro aqui. Vamos lá? A pistola é complicado. Esse ícone aqui diz que quando você usa arma, faz barulho. Aqui a gente tem o alcance, né? Zero a um. Você pode usar no mesmo quadrado ou até um de distância. Quantos dados você rola por ataque? Qual é o... Quanto você tem que tirar no dado pra acertar? No caso, quatro ou mais. E quanto de dano você dá com esse ataque? Então a pistola só dá um de dano. Se você tem que tirar quatro ou mais, só rola um dado. Os zumbis, eles... O walker aqui, ó. Que é o mais basicão. Morre com um de dano. Só. A gente tem os gordão. Que precisam de dois de dano. E as aberrações. Que precisam de três de dano. Atenção. É... Não acumula dano. Então eu posso dar... Quantos tiros de um de dano nesse aqui for, ele não morre. Eu tenho que usar uma arma de dano dois. Da mesma forma, eu posso dar quanto de dano aqui acumulado que ele não morre. Só se eu atirar ou acertar com uma arma de dano três. E não tem. Só tem uma arma de dano três no jogo, eu acho. E... O coquetel molotov que mata tudo. Então... É muito difícil matar... Abominações. Abominações. Então vai, Paiola. Então... É tiro nele. Pular um dadinho. Aaaah! Sou ruim. Nossa! Ok, o... O Paiola errou. É tiro. Torno do zumbi. Primeira coisa. Os zumbis que estão no mapa se movem. Esse Walker... São ativados, né? São ativados. Então esse Walker aqui está vendo os personagens. Ele só faz isso. Ele vai... Anda pra cá. Aquela abominação, ela não tá vendo ninguém. Então ela segue o ruído. Quando Paiola deu um tiro, a gente coloca um marcador de ruído. Cada personagem também é um marcador de ruído. Então aqui a gente tá fazendo muito ruído. Aquele zumbi, ele não tem contato visual, mas ele segue o ruído. Então ele vem como se as portas estivessem abertas e ele segue o ruído pra cá. E a... Detalhe. Ele tá contido pela... Pela zona de cerca de arame farpado. Mas como ele é abominação, é o único zumbi que consegue arrebentar o arame farpado. Então ele abre um buraco aqui na cerca e ele sai. Ok. Agora a gente faz a ação de spawning. Que é... Os zumbis surgem no mapa, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Pra cada ponto de spawn, a gente vai girar uma cartinha. Primeiro pra essa aqui. Um Walker. Um Walker vai ali. E pra essa zona aqui. Pá! Opa! Um corredor tóxico. Então temos um zumbi tóxico no mapa. O zumbi tóxico, se você ataca ele a curta distância, ele espirra sangue venenoso em você. E te dá um ferimento. E você toma dano. Então tem que atacar de longe. Bora lá, pessoal. Continuamos. Ação dos heróis. O primeiro player sou eu agora. E eu vou atacar esse zumbi com minha katana. Dois daditos. Dois dados. Quatro mais. Rá! Matou. Acertei. Matou. Sobe um nível. O zumbi morre e eu passei... Ganhei um nível. Eu subo um de nível. Se eu chegar no set, eu começo a ficar na zona amarela. Fiz uma ação que foi matar o zumbi. Duas... Três. Eu vou pra cima. Alright. Sou eu? É você. Tenta abrir essa porta. Você tem como abrir? Não tem como abrir. Não, não tem como abrir. Ah, faz uma busca. Não sei. É, o cachorro dá search também. Então você pode dar um search e o cachorro também. É, só pra ser style. Eu vou com o cachorro então. Então a regra do cachorro é o seguinte. Você pode usar as suas ações pra ativar o cachorro. Ele faz busca. Ele consegue morder pessoas. Ele faz barulho. Então faz uma busca lá. Então eu gasto uma ação minha pra mandar o cachorro pra cá. E outra ação pra fazer uma busca com o cachorro. Com o cachorro. Ele é... Ah, e você achou muita munição. Achei muita munição. Então agora a sua pistola... Uhu! Você pode rerolar os dados da pistola. Tá na boca do cachorro essa bagaça. Tá na boca do cachorro. Tá na boca do cachorro. Tá na boca do cachorro. Agora você manda o cachorro de volta e ele te devolve, entendeu? Beleza, então... Vai lá, manda de novo. Agora eu volto e gasto mais uma ação. Mais uma ação. Agora que ele tá aqui com uma ação livre, você pode pôr no seu equipamento. Ok. Agora... Se o cachorro morresse, ele dropava... Ele dropava a munição. Porque ele se carrega na boca, entendeu? Da hora. Beleza. Próximo, próximo. Cholo. Cholo, eu vou... Um, dois e minha terceira ação, eu arrebento a porta com meu martelo. Aí, garoto. Vamos rolar aqui pra zumbi. Vou voar essa sala. Essa aqui é uma carta diferente. Quando tem esse símbolo, quer dizer que aparece o que tá escrito aqui, no caso, um walker. Nos tiles que tem bueiro. Ele sai do bueiro. Não. Se tiver jogador. Ah, sim. Se tiver jogador. Como o paiola está lá. Aqui a gente tem um jogador e então aparece nesse bueiro. Nesse aqui não tem bueiro, não aparece. E a sala está livre, muito bom. Beleza. Ótimo. Vamos lá. Turno dos zumbis. Turno dos zumbis. Primeiro ativa aquele ali. Ó... Abominação anda um. E o runner, o corredor, ele tem duas ativações. Então ele corre pra cá e corre pra cá. Esse aqui andamos pra cá, esse aqui andamos pra cá. É. Por enquanto a gente tá tranquilo porque as portas estão fechadas. Sim. Então pra gente... Vamos lá. Vamos colocar os zumbis agora. Ali, vamos lá. Ali vai nascer zero zumbis. Tranquilo. E aqui vai aparecer um toxic walker. Então a gente já sabe que aqui tem lixo tóxico, hein? Primeiro jogador da paiola. Vai lá, paiola. Ema. Vai lá, lá. Beleza. Então eu vou andar duas, ficar junto dos talos dos meus amiguinhos e andar um, dois, três com cachorro numa única ação. Ok? Cachorro é ninja, velho. Cachorro é ninja. Muito bom, cara. É o pupi. Agora é o cholo. É o cholo. Eu vou entrar aqui, uma ação, segunda ação eu ativo a porta e pego cinco pontos de experiência, que é o objetivo da sala aqui. E quando eu ativo ali, abre esta porta aqui que tava fechada e abre estas duas celas e popula-se todos esses lugares. Então vamos lá. Rola as um. Agora popula-se aqui, e aqui, e aqui. Vamos girando. Vamos girando. Um corredor tóxico. Caraca. Um walker. Normal. Normal. Agora nessa sala aqui, vai ter... Ah, que gostoso. Um balofito. E o balofito entra aqui e ele vem acompanhado de dois walkers. Sempre, né? É a regra. Sempre. Ele é bem sociável, o balofo, né? Ele adora os outros. Tá sempre na festa ali. É que nem gordo. Gordo sempre atrai gente, assim. A primeira cela vai um walker normal e a segunda cela vai vir um walker tóxico. Caramba, velho. Tem muito lixo radioativo aí, cara. Essa prisão aí, vai saber. Era... Césio... Qual que é? É os... Chernobyl? Chernobyl, Césio 37. Césio 37? 37? Não era. 36, 35. Césio qualquer coisa, canelados aí. Césio qualquer coisa. Bom, em minha ultimação eu vou dar um search aqui. Ver o que eu acho de bom. Ah! Uma cana cerrada. Nossa. Muito bom, muito bom. Próximo, sou eu. Vai aqui, Bill. Eu vou fazer uma... Entrar aqui, fazer uma busca. Uma... Ah! Uma pistola. Agora sim. Toca. Obrigado. Eu vou redistribuir aqui minhas armas. Minha pistola tá na mão. E minha terceira ação anda pra fora. Bom, agora é a vez dos zumbis. Vamos avançar esse jogo? Vamos. Vamos fazer um jogo avançado. Zumbi! Então a gente tá aqui num jogo avançado. E olha só. O Paiola tá operando essa máquina. O Sérgio tá operando essa outra pra poder deixar a prisão segura. E eu fui pra porrada. Eu fui pra cima. E eu tô aqui. Só que olha só. Já temos zumbis berserkers. São esses marrons. O que que faz o zumbi berserker? Você pode atirar à vontade nele. Qualquer coisa de distância. Ele não morre. Você tem que matar no corpo a corpo. Ok? Eu quero chegar na máquina do sol. Vou fazer uma ambulância aqui. De novo cara? Já passou? Calma aí. Tem outra. Merda. Só de... Então. Então aqui. Eu quero chegar no soldador. Eu tenho que... Eu sou o primeiro jogador. Eu vou bater nesses zumbis aí. Primeira coisa. Katana neles né velho? Demorou. Katana neles. Jogo dois dados. E tá aqui ó. Matei um. Primeiro morre o normal. Depois morre o berserker. Passo de nível. Como eu tô no nível amarelo. Eu já ganhei uma ação extra. Então agora eu tenho quatro ações. Minha segunda ação vai ser... De novo né? Katana neles. Matei o segundo. Morou. Morou louco. Minha terceira ação vai ser... Eu ando pra cá. Eu ando pra cá. E ataco esse último zumbi. E morre também. Morre todo mundo. A gente tá bem. É isso aí cara. Fala fragas. Galera, você tem que segurar a prisão pra eu pegar o objetinho. Agora é o paiola, cara. Vou dar um search então. Vamos ver. Puta exótica. É tetra. Como habilidade do meu personagem. Como ele é um geninho. Ele fez teste de doutorado sobre isso. Ele vai fazer aqui um coquetel molotov né. Porque ele tem as garrafas e gasolina. Só que ele pode fazer dois coquetéis molotov. Por que não né? Ha! Chupa zumbis. Agora a gente pode matar essa abominação cara. Cara, faz o seguinte. A gente pode matar o Bill. Abre essa porta e vai você pra fora e taca esses bagulhos cara. Demorou. Demorou. E o Sérgio fica ali dentro. Então vai. Vai embora. Ah, o cachorro do paiola morreu. Ele foi atacado. Vai. Vai embora. Pula então. Eu ativo. Certo? Então você ativa aqui. Ativa essa Spawning Zone e... E anda uma pra lá. Perfeito. Eu sou eu. Tô com dois zumbis. Eu vou ter que atacar. Vou usar meus machetes em pares. Eu ataco uma vez só com os dois. Aham. Acertei os dois. Botei os dois numa catimbada só rapaz. Meu Deus. Muito bom. Isso aqui é uma cheta. Dois de nível. Eu fiz uma ação. A minha segunda ação eu abro aqui pra você. Minha terceira ação eu venho pra cá. E a quarta eu faço um search. Um baseball bat. Ou eu tenho pregos. Eu vou fazer um nail bat. Toda vez que você faz uma busca, você tem uma ação extra de graça. De poder... Remanejar. Remanejar. Os equipamentos. Se não você teria que gastar uma ação pra fazer isso. Beleza. Agora a ação dos zumbis. Droga. Agora ferrou. Esses zumbis aqui estão me vendo, tá? Porque... Esse jogo você sempre só vê linhas ortogonais. Então eles estão me vendo. Esses aqui todos vão pra cima de mim. Esses zumbis não estão me vendo. Uhum. Só que... Aqui tá fechado. Eles não podem vir pra cá. Então eles vão pra fonte mais aberta de ruído direto. Então eles vêm pra cá. Esses andam pra cá. E o runner, como ele é um corredor, ele vem pra cá. Anda. Nossa, tá no meu quadrado. Isso. Então esses todos aqui fazem isso. E esses aqui vêm pra cá. Isso. E agora são os zumbis. Spawn point. Alferes tem um turno extra. Esse anda pra cá. Ali. Agora aqui. Um walker normal. Nossa, eu tô com sorte, galera. Que sorte. Eu tô acostumado. E aqui... Ai meu Deus do céu. Um runner normal nos tiles que tem personagens. Um aqui. Nossa. E outro aqui. Muito zumbi. Nossa, agora eu tô ferrado. Pronto. Alguém me ajuda. Isso é. O Sheldon tá indo. Tá. Inclusive primeiro o Sheldon. Uhul. Eu só vou poder fazer uma ação pra cá. Então é legal dar um search aqui? Por favor, né? Fazer um search, né? Então vai lá. Você achou um hatchet. Um hatchet? Um machadinho. Quer ficar com o machadinho? Pode ser, né? Então ele vem pra cá. Eu ando um. Ativo dois. Ok. Agora sim. Sheldon está com a gente. A terceira eu dou um search. Achei comida. Eu vou jogar fora porque eu não quero comida. E a quarta eu fico aqui. Minha primeira ação é o seguinte. Eu não posso, até posso matar esse runner. Só que ele é radioativo. Eu tomo dano. E nesse jogo você morre com dois danos. Bom, vou usar minha katana aqui. Muito louca. Minha arma é da sorte. Aí. Só matou um. Olha que sorte. Ah, matei um. Eu mato esse walker. Tá? Ele vai embora. Agora eu não quero matar esse cara, certo? Senão eu tomo dano. Então eu vou sair. Só que pra sair, como tem zumbi na minha sala, eu gasto uma ação a mais. Ou seja, uma pra andar e mais uma pra esquivar do zumbi. Então, duas ações. Eu já usei três. E agora, com minha última ação, eu vou atirar aqui, senão ele mata no próximo round. Ah! Atirei nele. Ótimo. Passei aqui. Tô quase no nível vermelho. É laranja, pessoal. Hum, cuidado, hein. Porque aí o negócio vai ficar feio, cara. Os zumbis andam. Agora eles têm contato visual com o Sheldon. Ah! Boa, Sheldon! Ó, eu tô de frente só esperando isso. Todos eles aqui olham pro Sheldon. Então todos andam pra cá. Pro Sheldon. Zumbi é muito burro mesmo, né, cara? Agora fecha a porta. Esses são runners, hein? Olha o perigo. Eles entram? Dois. Ah, ferrou. Não, é hora do Molotov. Hora do Molotov, por favor. Calma, calma. Caramba, velho. Agora vamos fazer os spawnings. Aqui, três walkers. Ali em cima, dois walkers berserkers. Ah! E aqui junto de mim, pra minha sorte linda, maravilhosa. Três walkers. Ah, tá sossegado. Pode vir, rapaz. Eu vou matar o Sérgio. Vem pro pão, salsicha. Então, ó. Primeiro player, Sérgio. Vamos lá, vamos matar esses zumbis. Vamos lá, eu vou... É ótimo. Você joga no final o Molotov. Entrar aqui. Entrar aqui. Eu vou meter o bastão na cabeça deles. Duas ações. Nossa. Nada. Três ações. Matei dois. Boa, boa, Sérgio. A quarta ação... Ei, garoto! Passa três níveis aí. Um, dois, três, rapaz. Uma ação, eu troco o meu machado pra frente. Segunda ação... Quebra a porta? Eu quebro a porta, faz barulho quando eu quebro a porta. Terceira ação, eu entro. E quarta ação, eu pego esse... Pega. Máquina de solda. Máquina de solda é sua. Isso me dá cinco pontos de experiência. Agora estamos no nível laranja. Fudeu. Aí mesmo. Vai lá, Paola. Agora é. Faz a festa, rapaz. Faz a... Eu vou deixar pro grande finale. Deixa eu bater esses dois xixi lentos aqui, ó. Isso. Isso. Um dadinho pra cada um. Matou! Matou! Segundo, segundo, segundo. Segundo, segundo. Terceira ação, vai. Caramba. Terceira ação. Vai, vai, vai. Tem que dar, tem que dar. Tem que dar, tem que dar, tem que dar. Agora! Agora! Vou jogar um molotov nessa galera aqui, ó. Nossa! Você descarta. E o molotov simplesmente mata todos os zumbis dentro da área que ele foi arremessado. Então, ó. Então você ganhou, ó. Ganhou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze de experiência, Paola. Quatorze de experiência porque aberração dá cinco, né? Dá cinco. Eu tô com dez, tô no amarelinho, bonitinho. Agora eu vou pra vinte e quatro. E você escolhe mais um, uma, uma dessas, um desses poderes aí. Qual deles você quer? Cara, pega o Slippery. Slippery é o melhor. Eu vou usar o Slippery. Nossa. Eu não gasto ações pra fugir da galera. De zumbis. Bom, pessoal, esse aqui foi um pouquinho do jogo. Pra gente terminar essa missão ainda falta voltar, né? A gente pegar uma máquina de solta, falta voltar, travar todas as portas e tá seguro. Só que quer saber? Bill morreu. Pra mim, isso basta. Aeeeeee! Essa não foi tão fácil, né Tica? Deu um trabalhinho, hein? Uhum. Mas eu cumpri meu objetivo pessoal. Bom, o Zombicide serve pra qualquer jogador. Que a gente só não indica pro jogador familiar que vai jogando com a vó, com a tia, né? É, talvez pelo tema, né? Zumbi, vai voar tá com o zombi. Não é tão indicado, hein? Bom, o mais legal do jogo é que os sobreviventes são inspirados em personagens do mundo geek, pop, cult de filmes e tudo, né? Principalmente os personagens promocionais, cara Tender, você vai ver lá, tá na cara, cara É o Chuck Norris, é o cara do Evil Dead É o cara do Duda de Matar, não tem como negar Esse personagem aqui você nem faz ideia qual é, né? Também não E o bacana desse jogo, cara, que a gente já falou Mas é a enxurrada de zumbis, cara Meu, é muito zumbi na mesa, vocês viram, cara E por causa disso o jogo tá sempre na pressão Você tá sempre tenso Tipo, meu Deus, eu preciso passar ali Tem 10 zumbis, cara Parece que eu tô tranquilo Você pisca Dá um de ver esse zumbi, cara É muita pressão e é muito difícil o jogo O jogo é difícil, o que eu acho um positivo, né? É legal Você tem que jogar vários desafiadores Você vai jogar várias vezes Às vezes a mesma missão Se a missão tá escrito difícil no manual Você sabe que é quase impossível É difícil Mas não é frustrante o jogo Não é, cara Mesmo que você perde, vale a pena a experiência de jogo Você se sente saciado e tipo, é legal Vamos falar então quais são as diferenças Da temporada 2 pra temporada 1, né, Sérgio? Sim Temporada 1, né Tipo, você tem só os zumbis básicos O mapa não te oferece tantas possibilidades Já na 2, você tem Tipo, os puzzles no tabuleiro Que é muito legal Acionar a torre de guarda Sim, abre a porta, fecha a porta, não sei o que Isso é muito legal Os zumbis diferentes adicionam muita coisa legal também O berserk que você só mata no corpo a corpo Não adianta atirar com o que for, não morre Não adianta atirar com o que for, não morre Não adianta atirar com 3 ações, cara Ele anda bem mais rápido e ataca, é fogo Uma coisa que todo mundo quer saber também é o zumbivores, né? Tipo, por que que tem a miniatura do sobrevivente em formato zumbi? É... A gente achou a regra muito overpowerful Vamos só explicar a primeira regra Você morre, aí você pode voltar como... Você volta com os mesmos itens, com as mesmas coisas, no mesmo nível Só que zumbi Zumbi E aí você pode tomar até 5 de dano em vez de 2 pra morrer de novo Pra, tipo, remorrer Isso é muito overpower e muda os poderes Alguns poderes também realmente ficam bem mais acima E, cara, acho que isso deixa o jogo fácil no final da sorte É que, assim, o que mais me incomoda é que eu não entendi Se você é zumbi, por que você tá lutando pelo lado dos heróis, né? Isso que eu faço, pô, mas eu sou um zumbi É, pelo que eu entendo, é assim Você tá infectado, então você tá meio porra louca Você tá, tipo, se foda-se, eu vou pras cabeças Mas, mesmo assim, o legal seria se você tivesse... A gente até joga com uma regra da casa nossa Que, assim, quando você tá infectado, né, zumbi Você joga dois dados no começo do seu turno Se sair duplas, você vira zumbi Números iguais, né? Sim, e isso dá uma equilibrada legal nessa regra E aí você sabe que você tem pouco tempo ali Mas é uma regra opcional, você não precisa usar Se você não usar, o jogo vai ficar realmente desafiador Vamos lá Além disso, o que a gente tem pra falar? Que o tema é muito bem desenvolvido, né? Você se sente nesses filmes de enxurrada de zumbi Tipo, nesses jogos tipo Left 4 Dead Você se sente nesse lugar, você se sente tenso E, tipo, é muito bom É isso aí, vamos logo pra dica estratégia Você joga uma dica estratégia A melhor que você... Primeira coisa, você tem que jogar em conjunto Não adianta você ter aquele jogador... Hã? Cara, que grito aí, você pegou isso, cara? Essa lá foi tensa Nossa, mano... E aí o nível de perigo do cenário sobe rápido E os seus amigos ainda estão ali ruins Então a dica importante... Essa é uma outra dica que... Mantenha sempre o mais baixo possível E quando é inevitável, sobe todo mundo junto É, não tem jeito É, que mais? Search sempre o que possível Equipe-se Nesse jogo sem equipamento, você vai Busque, façam buscas Claro que às vezes pode sair zumbi na busca Mas é raro É raro e é um zumbi só É tranquilo É, então façam buscas E na caixa básica, você começa com panela, véi Então você tem que se equipar, cara É, na temporada 2, você já começa com... Tipo, uma cacetete É um pouquinho melhor já E é bem legal Jogo rápido, Sérgio, é um pros Pros Componentes excelentíssimos É um jogo muito envolvente E um alto apelo geek, cara Os contras é que são muitos componentes pra você administrar Tanto pelo setup demorado, quanto no jogo mesmo Você tem que mover zumbi e é ruído e é muita gente E você tem que ver onde já entrou Isso causa um pouco de delay ali, uma dificuldade Tirando isso, é excelente Então vamos para as notas Ah, nota Ah, nota Eu vou dar 5 dados Porque eu gosto muito do Zombicide Sim Muito bem desenvolvido É, com certeza com essas novas coisas da temporada 2 Vale muito a pena 5 dados de nota também É isso E você que gosta de jogos de tabuleiro Que gosta de cenário Você tem que ir para o portal Redomanete Lá os caras sempre tem um jogo bom Uma dica de estratégia Nossa, mano O que é essa, cara? Você não dá pra gravar Claro, isso aí, velho Vê quem é Ah, tá quieto Oh, meu Deus Olá, que tal? E aí, gamers? Eu sou... Não, é bem-vindo Olá, que tal? Peraí Olá, gamers Agora eu vejo vocês Olá, que tal? E aí, gamers Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline Eu sou o Ser Cholo E eu sou o Penatrix, o Travecão E eu sou o Penatrix, o Traveco Samurai E eu sou o Chucky Loco E eu sou o Penatrix, o Traveco Loco E eu sou o Penatrix, o Traveco Loco